Vai fazer um socorro aonde? Formosa? Acelera, acelera então Beleza, acelera Vou ficar te esperando aqui Vai com Deus Acelera no carro, motorista Olha, a quentura Falei com o GG agora pouco Por isso que tá pegando fogo O Basila tá pegando fogo, motorista Você tá dano Mas vamos que bora É as baiana Sertão baiana R242 Terra de Aroninho Terra de Aroninho R242 KM C64 De costa Pra Seabra De frente Pra É Em Motirama Na Bahia Provavelmente Se der tudo certo Os planos do motorista Os planos meu é um de Deus E Deus é um de Deus Sabado que Deus quer Estou pensando seriamente Em tacar uma água no CK3 Já que tá muito calor Não vai pegar lama Passando jato Aí Aí Vamos Botar o CK3 Pra Lavar A palma tá quente Mesmo A palma tá quente A palma tá quente A palma tá quente A palma tá quente Já tá quente Quero passar do meio Mas é por causa da quentura Não é duro Deixa eu ver como é que dá Se dá pra saber Ele escreveu Não tem Aquele negócio de temperatura Deixa eu ver Pro celular O celular dá certo Ah, mas o celular Tô gravando É um jume Ei Mas não tá com menos de 40 não Não tem condições não Mas a sensação É de 80 Mas tá fritando Tá fritando Ai, ai, ai Rapaz, eu parei ali atrás Tirei uma Uma recapagem Do meio da pista De que ele tava descendo Perigo 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 Você para Às vezes Quando dá certo Pedaço de tambor Parafuso Dependendo do parafuso Onde tiver É Ali uma Se eu morre é capaz De prender o borrachudo Inteirinho Eu esqueci de botar a lua Mas quase que eu Quase que eu Coiso minha mão Mas deu certo No final Acaba dessa aqui Desce embalado Desce 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 Botando tudo Ai Chega ali Uma borracha Daquele tamanho Pegando a pista toda Quase Acaba Desce Temos o nível 4 Pega ali Se enrosca O mínimo Que faz É quebrar bigolinho Isso é o mínimo Tá Porque o que acontece O perigo É pegar no tambor Meu amigo Pegar ali No respiro Do tambor Do Tambor de ar No caso Algum balão de ar Debaixo De um caminhão Da carreta Uma mangueira Aí Comecei a parar Depois Eita Aí é problema Aí é problema Bora Bora Ai Bastante calor Bastante calor Aqui você já sabe Onde você está Serra da Mangabeira Oliveira Dos breguinhos E Macaúmas O que acontece Eu estou querendo Ali Na climada nova Tem um lava jato Lá Com água doce Eu estou querendo Para lá Por isso Eu comecei a gravar Para a gente Lavar o cicatriz Beleza Então Fica aí Para você ver A lavada Do cicatriz Daqui a pouquinho Se ele estiver lá Funcionando Se não tiver muita gente Lá para lavar Entendeu Aí vai dar certo Se der certo Vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Se não der também Eu mostro também Fazer Não deu Tá Aí vai ficar Vai ficar Em stand Para você saber Positivo e operante Positivo e operante Né Au 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 Uau Tem que ver Motão Motão Tem que ver Motão Motoreta Queta cicatriz Queta cicatriz Motão 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 Spirit A OTI Motão Motão O que eu falo para vocês Digo, olha Nessa serra de vagar É com a situação dessa aqui Esse caminhão aqui Ele está Tipo A 10 e pouco Mas nós temos que rodar ele Certo? Para não dar um acidente O caba desce correndo Mas desce, desce, desce Descendo, né? Aí o caba vem e está com problema Mas o freio motor dele não funciona Ou não tem o freio motor Ou só tem aquele freio de válvula Que é do escapamento Que só serve para queimar junto De calotão É... Não tem um... Igual O FH tem um Weber O Volvo Tem um Weber, né? O Scania tem um retardo Aí tem o... Esses outros caminhões Então hoje A tecnologia Ela te ajuda a trabalhar Mas... Nem tem exceção Então... Tenha medo Tenha medo Porque você pode ver Um negócio desse aí de madrugada E de repente Você não tem como Você sair para a esquerda E olha Foi Já era Não tem mais Pronto É assim Você liga, cabeção Você liga Vamos lavar o caminhão Aguenta aí Aguenta aí Aquela situação que vocês estão vendo lá Que vocês viram agora há pouco Do Bob Esponja É... Essa... Essa... Seria uma salvação Ou será uma salvação Para parar o veículo Sem freio Sem outra... Sem outra opção É aqui, ó No seu lado direito Na caixa de brinta É onde vai parar O caminhão No seu lado direito aí, ó Já está preparando Está quase preparado Da caixa de brinta Aqui na Mangabeira, ó Certo? Quase preparado Certo? Do um lado É concreto E do outro É a brinta Certo? É... O que eu estou falando Para vocês? Serra do Cuiabá Serra do São Vicente Já passou da hora De ter uma caixa de brinta Mas infelizmente Os patrões do dinheiro Não deixam Salvar vidas Os patrões do dinheiro Que recebem realmente o dinheiro Bilhões Bilhões Sabe? Talvez até trilhões Mas é... Para salvar uma vida Não se pode gastar dinheiro É revoltante O país Assim, sabe? Sinceramente Se for falar Se for falar É... Nossa, está até desgosto Está até desgosto Um dos maiores pedágios Mais caros Um pedágio mais assim É... De vários lugares Vários... Cara... É complicado Não? Você chega No Deus Livre Uma serra daquela ali Só acidente 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 Ninguém toma Providência nenhuma Aí a vida A vida vale quanto? Uma família Vale milhões, né? Vale... Não tem preço Na verdade, né? Não é nem milhões Não tem preço nenhum Já para o governo Depois lá no DPVAT Aí quanto é que vale Se a 14, se a 16 mil É só Sua vida só vale isso Acabou Para lá, né? Pensamos nós Vocês venceram Vocês venceram Água doce Água doce BR242 Vamos lavar aqui No... Queimada nova Os meninos já estão Subitindo os uniformes 450 pilas Para lavar os baús Você está doido Motorista Estou meio ali Ei! Onde é que está bom? Diga aí Onde é que fica bom? Assim? Assim? Porque reta é melhor Que fica mais arrumadinho, né? Lá? Vai lá pra lá Maravilha Deixa eu ir lá Aí Assim dá certo? Tá bom Tá bom Se precisar mexer É só falar, mano Se precisar mexer Você fala Olha Contra atacando Se precisar mexer Aí você fala Se precisar mexer No caminhão Se precisar mexer No caminhão Depois No motor Não, homem No local Do caminhão Pronto Tá trabalhando O bicho está quente Bora Vocês vão olhando aí Esse é o antes Vamos ver Esse visto Dos meninos Como é que vai ser Cicatriz está assim Faz isso Não Já estava com vergonha Já Foi doida Mas pense Se não calou Meu Jesus Cristo Aí Então Daqui a pouco Daqui a pouco Tá pronto Bora ver O que vai dar É Eita lá Mangabeira Nós aqui No queimada nova Aí Rapaz O cicatriz Está se dando bem Um lado lavado Outro não Aí Eu digo Ele está com mais luxo Do que nós O sol de rachar Desse aqui Ele está se arrepescando Cê está doido Motorista Dá para você ver Cor sim Cor não Daqui a pouco Fica pronto No rassulerar Eu não sei Como é que está Aí para vocês Mas Está quente Viu Está calor Para caramba Cê está doido Motorista Pense Pense numa quintura Pense numa quintura Pense numa quintura Vou mostrar o cicatriz Aí para vocês Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vou parar aqui no posto Aqui no posto Aqui e continuar Aguenta aí Aguenta aí Bora aqui Bora aqui Bora aqui Bora aqui Bora aqui Tchê 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 O cachorrão está ali no mar No mar No mar Quem está no mar Cê está doido Motorista Dormindo Cai e dorme De dia Ele não anda nada Cachorrão Nada 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 Só anda de noite Igual um coruja Cê está doido Vou mostrar para vocês Como é que ficou Aqui o cicatriz Eu ia lavar aqui Só que eu fiquei com medo Deve gente demais Aqui hoje Olha o alau Olha o alau O mano está até bonitão Só não gostei Dessa saia Essa saia é fia Não gostei Não gostei não Olha ele está mais aberto Não esse do alau O baú dele é só um ano Mais novo do que o nosso O nosso é 2019 Esse baú E o dele é 2020 Muda as portas né Mas Eu digo que Quanto mais velho Mais reforçado É isso aí ó Encerrando o vídeo aí Obrigado pelo carinho de todos Passar rapidinho Para mostrar para vocês É Ó A diferença dessa roda Peça rodeira Do cimento ainda Tá Mas eu vou Tomar providência Estou pensando em colocar Duas de alumínio na frente Tirar aquelas duas E colocar Porque são duas rodas Estar assim Aí nós jogamos ela para o estepo Para ficar bonitinho Cuidado da nossa ferramenta Para o nosso garbão É o nosso sustento É o que leva a nossa É São várias coisas né Mas É a principal É o que leva a nossa A nossa mesa né Tá bom Até que o sol Está muito quente Não vai dar para Mostrar muito A lavagem Mas Já deu para vocês perceber Que melhorou bastante né Beleza Pois é Ó É Não teve aquela Cuidado Sabe Cuidado 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 Não Porque ainda faltou Algumas coisas Você vê que ali Dava para ter dado Uma caprichada Ainda mais não fez Ficou alguns detalhezinhos Tá vendo Tá vendo Só falta de Detalhe Capricho Faltou capricho Mas em outra lavagem Já melhora Beleza Mas já ficou Bem melhor do que antes Poderia estar Sabe Esses detalhezinhos É importante Está vendo Era só passar uma aguinha Entendeu Então é aquela coisa Tudo que você for fazer Você pode até não ter As ferramentas Muito chiques Aquelas coisas Mas você pode Te dar o melhor Do que você tem E se a gente não faz Para quando chega No cliente E tal Mesma coisa É isso Tá Mas está bacana Isso aqui Tudo falta de capricho Isso aqui tudo sai Está vendo Tudo sai Mas isso aí Depois eu faço Uma aguinha E Está tudo resolvido Beleza Já calma Que eu tenho um plano Motorista E o Al Al Está aí do lado Vambora Até o próximo vídeo Se é assim Deus nos permitiu Obrigado pelo carinho Sempre gente Um forte abraço Bora acelerar o carrão Valeu Cláudio Alcântara Motorista Despertar o carrão E o Al Al Al-Avá E o Al Al-Avá Dúlio Al Al-Avá Dúlio Al Al-Avá Obrigado.